Onde aprendeu a lutar Kung-Fu? Meu pai. O senhor já ensinou alguém? Não. E gostaria? Depende. O que? O motivo. E se for pra dar porrada em alguém? Kung-Fu é autoconhecimento e defesa. Não pra fazer guerra, mas pra fazer paz. Entrei o que foi que aconteceu. A gente se mudou pra China. E isso que aconteceu? Se não me contar qual o problema, eu não posso te ajudar. Você não tá nem aí. Só vem me falando de como tá feliz e como sua vida é gostosa. Eu não tô feliz. Eu odeio esse lugar. A vida pode derrubar. Mas nós escolhemos e queremos levantar de novo. Então a má notícia é que agora eu vou apanhar em público. Sim. Ótimo. Valeu. Muito obrigado. Eles falam em me matar. São feras no Kung-Fu. Aquilo não é Kung-Fu. É um homem mau que ensina coisa muito má. É esse homem mau que ensina coisas mais. É um machucamento. Kung-Fu. Kung-Fu. Está em tudo o que fazemos de aldeia. Está na forma de botar casaco. De tirar casaco. E na forma como tratamos pessoas. Porque tudo é Kung-Fu. Não precisa lutar mais. Já povoou tudo o que precisava. O quê? Que eu sei levar uma surra e depois desistir? Isso não é justo. Não é o verdadeiro Kung-Fu. O senhor disse que se a vida te derruba, você pode escolher se levantar ou não. Eu quero me levantar. E por que não me ajuda? Eu quero ir pra casa. Crê, não podemos voltar. Tá bem? A gente não tem mais nada lá em Detroit. Tudo que temos tá aqui. É a nossa casa agora. Botei meu casaco um milhão de vezes e já tirei um milhão de vezes. Tá bom? Isso é besteira. Já chega. Eles podem me bater se quiserem. E sabe por que só tem um aluno? Por que não sabe Kung-Fu? Não posso nem você se machucar de novo. Fala, Xandri. Por quê? Por que quer tanto voltar lá? Porque eu ainda tenho medo. Acontece o que acontecer. Essa noite quando acabar. Eu não quero mais ter medo. Ganhar ou perder. Não importa. Luta do. Ganhar respeito. E vão te deixar em paz. Não importa. Convertiram. Sao. Algo. Sao. Sao. E vão te deixar. Obrigado.